Agora são 20 horas aqui nos nossos estúdios, claro, em todo o Brasil. Há diferença de fuso horário para algumas capitais, mas aqui no Tocantins são 20 horas agora. Estamos encerrando a edição desta segunda-feira, 4 de julho do ano 2022. É o período de veraneio, alô urbanista, a você que organiza a temporada de praias. Qualquer dia a gente se encontra nas praias do Tocantins. Um abraço, fique com Deus e até amanhã neste mesmo canal, neste mesmo horário. Boa noite. Boa noite.